O caso de hoje se passa na Alemanha, e é uma história cheia de mistérios e pessoas envolvidas que agem de uma maneira um tanto quanto suspeitas. Tudo gira em torno de uma menina de 15 anos no ano de 2001 e que ainda hoje deixa dúvidas no ar sobre o que realmente aconteceu. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o tema, desde já pedimos o seu like e que você compartilhe nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Hoje vamos falar do misterioso caso de Katrin Connert. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Como eu falei, esse caso se passa na Alemanha, mais precisamente em Wadenwitz, que é um município da Alemanha localizado no distrito de Luschel-Dunnenberg, no estado da Baixa Saxônia. É uma cidade muito pequena e pelo que eu pude pesquisar, que teria pouco mais de 900 habitantes. E foi pra lá que em 1994, um homem de 38 anos, chamado Frank Connert, que fazia parte da guarda de fronteira alemã, e sua esposa Heinrich Connert, de 39 anos, se mudaram para que seus filhos crescessem em uma atmosfera tranquila, já que lá é um local pouco povoado, uma região que parecia menos perigosa do que na cidade grande de onde eles vinham, que era Minebug. Nessa cidade, o casal cuidava das suas quatro filhas, onde Katrin Connert era a mais nova. E é o ponto central dessa história. Na ocasião, ela tinha ainda 15 anos, uma menina considerada muito comunicativa, desde mais nova, desinibida, muito ativa, que tinha muitos amigos, e que naquela época, segundo a sua família, estava passando pelo que eles chamam de uma fase rebelde da sua adolescência. Ela passou a ficar menos tempo em casa, fez amizade com pessoas muito mais velhas do que ela, alguns com o dobro da sua idade, o que os seus pais não aprovavam. E para piorar a situação, o seu pai recentemente tinha descoberto que ela estava viciada em cigarros. E essa situação fez com que eles discutissem arduamente, e eles ficaram inclusive sem se falar por algum período. Amigos da Katrin revelam que, após essa briga com os pais, ela frequentemente dizia que não os aguentava mais, que ela queria sair de casa, e pretendia um dia fugir, para tentar se virar sozinha. De vez em quando ela falava coisas desse tipo, principalmente depois de alguma discussão com os pais, ou por algo que ela tenha feito, ou por eles terem a impedido de ir a algum lugar que ela queria. Dentre os principais amigos dela, que estão envolvidos, de certa forma, nessa história, estão Stephanie, que seria a melhor amiga dela, um rapaz chamado Christian, um outro chamado Sven, e um chamado Joaquim. Joaquim, esse Joaquim, que tinha 30 anos, ela conheceu porque ele era namorado da irmã da Stephanie, a melhor amiga dela. Então, por ser cunhado da Stephanie, ele algumas vezes, buscava as duas no colégio. Como ele fazia parte de um motoclube, isso acabou também aproximando a Catherine dele, que achava aquilo tudo muito legal, ele era uma pessoa também bastante comunicativa, e que se dava bem com todo mundo, então, tanto ela, quanto a Stephanie, sempre conversavam com esse Joaquim. Em determinado momento, o namoro da irmã da Stephanie, e o Joaquim, terminou, e ele acabou se envolvendo com a Catherine. E, devido a idade dele, ele tinha 30 anos, e ela tinha 15, eles mantinham, de certa forma, essa relação em segredo. Afinal, por mais que na Alemanha, isso não é considerado crime, é considerado aí, socialmente, imoral. Claro que os amigos, mais próximos dela sabiam, mas tanto os pais, quanto outros conhecidos da escola, não tinham acesso a essa parte amorosa da vida dela, digamos assim. Inclusive, os amigos que sabiam, muitas vezes, encobriam a Catherine, quando ela precisava se encontrar com Joaquim, porque ela dizia que ia na casa de algum amigo, e na verdade, ela ia se encontrar com ele. Em determinado momento, a família dela, soube da existência do Joaquim, mas não sabia que eles tinham um namoro. Para eles, ele tinha feito amizade com ela, porque ela conhecia várias pessoas, que tinham muito mais idade que ela. Então, de qualquer modo, eles não aprovavam essa ideia, esse era só mais um ponto, que causava intriga da Catherine, com seus pais em casa. Tendo esse contexto, de parte da vida dela, e do comportamento, e coisas que ela vivia com os pais, a gente pode partir, para a fatídica noite, em que tudo aconteceu, que foi em 1º de janeiro de 2001. Mais precisamente, a história começa às 2 da tarde, do dia 1º, que foi quando a Catherine, saiu de casa, dizendo que iria até a casa da Stephanie, e passaria o dia por lá. Porém, essa era só uma desculpa, para que ela fosse encontrar, na verdade, o Joaquim. Ela esperou durante uns 15 minutos, em um ponto de ônibus próximo, a sua casa, que foi onde um outro amigo dela, e do Joaquim, a pegou de carro, e a levou para o apartamento do namorado. Ele morava em Berger, Underdame, onde ela chegou, por volta das 2h30, dá uns 15 minutos, mais ou menos, o trajeto de carro. Esse amigo, só levou ela até lá, e foi embora. É dito, que a Catherine, e o Joaquim, passaram a tarde juntos, tinham combinado também, que mais tarde, a Stephanie, passaria por lá. Porém, devido ao mau tempo, e o gelo, nas ruas e estradas, a Stephanie, depois ligou, avisando que não iria mais, que estava muito perigoso. Nesse meio tempo, durante aquela tarde, a Catherine e o Joaquim, tiveram uma pequena discussão, não ficou claro o motivo, mas, essa discussão, foi levantada como um item importante, na história, mais tarde. Quando foi mais ou menos, às 5 da tarde, a Catherine, começou a entrar em contato, com alguns amigos, para ver, se alguém poderia buscá-la, de carro, quando ela fosse embora. Isso era necessário, porque, apesar de não ser um trajeto, tão longo, era 15 minutos de carro, o tempo estava muito ruim, muito frio, e era comum, entre esse grupo de amigos, sempre que desse um, acabava cedendo uma carona, para o outro. Um dos amigos dela, o Sven, disse que poderia buscá-la, mas que teria que ser imediatamente, já que depois, ele teria um compromisso, com a namorada. Mas, como ela queria ainda, ficar mais um pouco por lá, ela recusou, então, a carona do Sven. Quando foi por volta, das 6 da tarde, uma das irmãs da Catherine, recebeu uma mensagem, no celular, de um número, que ela não conhecia, e essa mensagem, era enviada, supostamente, pela Catherine, pedindo, para que ela, avisasse a sua mãe, que ela iria chegar em casa, por volta das 6 e meia, ou no máximo, às 7 da noite. A irmã dela, então, avisou a mãe, e apagou aquela mensagem. Naquele momento, tendo em vista, que não tinha quem a buscasse, o namorado dela, o Joaquim, diz que chegou a oferecer, um dinheiro, para que ela pegasse, um táxi para casa, mas a menina não quis, e disse que iria de ônibus mesmo, que isso, ia demorar um pouco mais, mas não tinha problema para ela. Antes de sair, ela ainda tentou contato novamente, com o Sven, era mais ou menos, 18h40, ela mandou uma mensagem, para ele, perguntando se ele podia, buscá-la às 19h, ele não respondeu, e depois disso, ela ainda tentou ligar, para o Sven novamente, segundo registros, foi uma ligação, que durou apenas, alguns segundos, então, necessariamente, não ficou claro, se ele chegou a atender, eles se falaram rápido, ou se a ligação, foi direto para a caixa postal, e por isso, foi só alguns segundos, o que é mais provável, tendo em vista, que quando foi, cinco minutos depois, ela saiu da casa do namorado, e caminhou, até o ponto de ônibus, com a intenção, de pegar o ônibus, que passaria por ali, às sete e meia da noite, que era o próximo, mas, passaram-se horas, e a Catherine, não chegou em casa, horas depois, a sua família, já estava extremamente preocupada, com o sumiço da menina, ainda mais, depois de descobrirem, que ela não tinha ido, para a casa da Stephanie, e sim, para a casa do namorado, que eles nem sabiam, que ela tinha, e que para completar, era o Joaquim, alguém que eles não confiavam, o celular dela, estava desligado, ou sem bateria, não foi possível contato, sendo assim, o pai dela, o Frank saiu para procurá-la, em possíveis locais, que ela poderia estar, mas não conseguiu localizar, nenhuma informação, sobre ela, no caminho, até a casa da Stephanie, e nem em outros lugares, enquanto isso, a irmã dela, e o cunhado dela, foram, até a casa do Joaquim, e ao perguntar para ele, onde estava a Catherine, o Joaquim disse, que ela tinha saído de lá, quase sete da noite, em direção ao ponto de ônibus, e nesse momento, a irmã dela, disse que ele estava, completamente bêbado, e talvez, mal entendeu, o que estava acontecendo ali, o pai, ficou um tanto quanto desconfiado, do Joaquim, mas continuou procurando a noite, porém, não havia nenhuma pista da menina, quando foi no dia seguinte, pela manhã, a família registrou na polícia, o desaparecimento, inicialmente, devido às discussões, com os pais, levantou-se a possibilidade, de ela ter fugido, mas, a mãe dela, disse, que elas tinham passado, por uma conversa, e que a menina, apesar de ter mentido, onde iria, ela estava tranquila, tanto que ela mandou mensagem, avisando que horas, chegaria, exatamente, para não preocupar a mãe, a polícia, começou então, uma investigação, traçou possíveis caminhos, que a menina poderia ter feito, usaram cães farejadores, helicópteros, câmeras térmicas, mas nada foi achado, o que restava, era buscar então, informações detalhadas, sobre os últimos momentos, em que Catherine foi vista, começando, pela pessoa, com quem ela passou o dia, Joaquim, os pais dela, logo desconfiavam dele, disseram que ele era, uma má influência, que ele tinha o dobro, da idade dela, e levava a menina, para encontros de motoclube, que não era uma pessoa, com quem ela deveria andar, e que certamente, ele fez algo com ela, a polícia investigou, todo o apartamento do Joaquim, e não tinha nada suspeito, em relação ao desaparecimento, ainda dizem que ele colaborou, ele contou a história toda, inclusive, falou que eles tinham discutido, e tudo mais, e a polícia entendeu, que como ele estava cooperando, não parecia, que ele demonstrava alguma culpa, e ainda assim, eles investigaram, até o local, onde aconteciam, esses encontros, do motoclube, e nada demais foi achado, por mais que a família, ainda suspeite, que aquela discussão, que eles tiveram, seria um possível motivo, para que o Joaquim, fizesse alguma coisa, com a Catherine, sabendo, que ela entrou em contato, com alguns amigos, para pedir, uma carona, a polícia, decidiu investigar, essas pessoas, e soube, que de fato, ela chegou a ser vista, saindo da casa do Joaquim, durante o trajeto, ela foi vista, por primeiramente, um dos seus amigos, nesse caso, um rapaz chamado, Christian, e a sua namorada, eles dizem, que viram a Catherine, andando na rua, enquanto saiam, de uma pizzaria, e inclusive, falaram um oi, para ela, e ela disse, que estava indo, para o ponto de ônibus, ali perto, e o Christian, disse, que iria levar, a namorada, dele em casa, e caso, na volta, ela ainda estivesse, no ponto de ônibus, ele poderia dar uma carona, ele ainda conta, que depois, de deixar a namorada, em casa, ele foi até, um posto de gasolina, minutos depois, e passou, em frente, aquele ponto de ônibus, que a Catherine, deveria estar, mas disse, que ela não estava, mais lá, ainda fala, que por volta, das 21 horas, ele passou, mais uma vez, por aquele trajeto, em direção, ao apartamento, da namorada, e não havia, ninguém no ponto, minutos depois, que o Christian, e a namorada, tinham visto a Catherine, outro amigo, também alega, que a viu, nesse momento, ela já estava, esperando o ônibus, no ponto, esse amigo, se chama, Martin, ele disse, que estava, indo para a casa, da namorada, quando a viu, no frio, parada, no ponto de ônibus, e ele, então, ofereceu, uma carona, para ela, mas, esse Martin, tinha uma fama, de ser um motorista, imprudente, ele, corria demais, e como as ruas, estavam cobertas, de gelo, deixando o trajeto, bastante perigoso, a Catherine, recusou a carona, e ele, então, diz que, seguiu, sozinho, para a casa, da namorada, onde, ele afirma, ter chegado, às 8 da noite, o ônibus, que ela, supostamente, pegaria, 7 e meia, foi verificado, e, concluiu-se, que, quando o ônibus, passou, a Catherine, já não estava mais no ponto, eu não sei, se esse ônibus, tinha uma câmera de segurança, para comprovar isso, eu só achei a informação, de que, as autoridades, confirmaram, que ela, não estava mais lá, quando o ônibus, passou, e, algumas informações, dizem, que, pessoas, que usaram, aquele ônibus, afirmam, que o ponto, estava vazio, várias outras, verificações, foram feitas, na região, tentando descobrir, para onde, ela, poderia ter ido, antes do ônibus, passar, mas, nada foi encontrado, a polícia procurou, a família procurou, os seus amigos procuraram, até mesmo, o Joaquim, que foi um dos mais suspeitos, pela família, ajudou, nas buscas, pedindo ajuda, inclusive, ao motoclube, que ele participava, e, nada foi achado, ao longo da investigação, a polícia, tentou verificar, os mínimos detalhes, possíveis, para tentar descobrir, quem, poderia ter algo, contra a Catherine, ou, alguma intenção, que poderia, causar, algum mal, a ela, e, acabaram, descobrindo, algumas informações, relevantes, oriundas, dos amigos, que tinham visto a Catherine, no dia do desaparecimento, eles descobriram, por exemplo, que o Christian, que era o primeiro, que a viu saindo da casa, já foi interessado nela, e ela não quis nada, com ele, e isso poderia ser, uma motivação, de que ele fizesse, algo contra ela, ainda mais, que ele disse, que passou, por aquele ponto de ônibus, sozinho, mais duas vezes, porém, ele negou, tudo, negou, essa história, de já ter gostado, dela, disse, que ela nunca, passou de uma amiga, para ele, o carro dele, também foi verificado, pela polícia, e não tinha nada, que o relacionasse, a Catherine, aquele dia, com relação ao Martin, o segundo, que tinha visto a Catherine, depois que ela saiu da casa, ele tinha dito, que chegou, na casa da sua namorada, às 8 da noite, porém, a namorada, no entanto, em seu depoimento, disse, que ele chegou lá, mais tarde, ela se lembra disso, porque ela estava assistindo, um programa de tv, que começa, às 8 e 15, então, ele teria chegado lá, pelo menos, 8 e meia, e não, às 8, como ele tinha dito, quando questionado, para uma inspeção, no seu carro, ele não permitiu, de início, exigindo, que a polícia, tivesse algum documento, para isso, e quando, esse documento, saiu, não foi achado nada, que o ligasse, a Catherine, no carro, algumas pessoas, acham, que isso foi, muito suspeito, mas outras, que o conhecem, alegam, que ele, só não deixou, olharem o carro, de início, porque teria, indício, de alguma substância, ilegal, no carro, que poderia, trazer problemas, para ele, mas não era nada, ligado ao caso, da Catherine, outra pessoa, investigada, foi o Sven, aquele primeiro, que a Catherine, pediu carona, e ele também, tinha uma história, um tanto quanto, esquisita, nessa noite, existem algumas coisas, que aparentemente, não batem, no que ele conta, ele afirma, que aquela noite, ele pediu uma pizza, para retirar, no restaurante, usando o telefone, da namorada dele, pouco antes das sete, no entanto, os registros telefônicos, mostram, que a última ligação, foi feita, às 18h18, e não foi, para o número, da pizzaria, ele ainda afirma, que chegou, a pegar a pizza, alguns momentos depois, no entanto, na pizzaria, ninguém soube, confirmar, que ele esteve lá, mas também, não negaram, que ele estivesse, simplesmente, ou ninguém se lembrava, ou ninguém na pizzaria, quis se envolver, nesse caso, o Sven, ainda diz, que teria ido, para sua casa, por volta das 19h30, passando no ponto, de ônibus, que estava vazio, por volta das 8h45, ele se encontrou, com a sua namorada, e eles foram, para um bar, por fim, essas pessoas, foram acompanhadas, por dias, sem que elas, soubessem, e de fato, nada mostrou, que eles estavam, ligados ao desaparecimento, era como, se cada um, tivesse escondendo, alguma coisa, cada um, tivesse um segredo, que a polícia, não podia saber, mas que esses segredos, e essas coisas, escondidas, não tinham relação, com o caso, Catherine Connard, um ano, se passou, e quando foi em 2002, uma nova informação, surgiu nesse caso, uma testemunha, diz ter visto, Catherine, falando com alguém, que estava dentro de um carro, uma BMW preta, a menina, estava do lado do carro, conversando com a pessoa, que estava dentro, essa testemunha, diz que esse carro, tinha a placa de Berlim, e ainda disse, que não morava na região, que na verdade, estava ali, porque tinha se perdido, do caminho que tinha que fazer, mas viu essa menina, falando com alguém no carro, e que ela era, bem parecida, com a Catherine, só que ao mesmo tempo, em que essa pessoa, passou essa informação, quando a polícia, pegou essa pessoa, e levou até o ponto, de ônibus, para dizer exatamente, onde que ela viu tudo, a pessoa parecia, um tanto quanto confusa, e dizia, não ter mais, tanta certeza, de que viu, e se foi realmente, naquela parada de ônibus, então a polícia, meio que achou, que na verdade, a pessoa estava inventando, uma história, e parecia ter se arrependido, quando a coisa, ficou mais séria, e acabou, não levando, o que essa pessoa falou, em tanta consideração, assim para o caso. Passou-se mais algum tempo, quando foi em 2006, o telefone tocou, na casa da Katrin, uma irmã dela atendeu, e quem ligava, era uma mulher, que falava alemão, mas com sotaque, como se o alemão, não fosse o idioma nativo dela, ela parecia um polonês, ou um russo, falando alemão, e a pessoa falava, tanto quanto baixo, e disse, eu estou ligando, por causa da sua irmã, aquela que desapareceu, em seguida, ela só disse, BMW, Preto, Hamburgo, e desligou. Hamburgo, é uma localidade, que fica a cerca de uma hora e meia, de carro, de onde tudo aconteceu, essa ligação, foi rastreada pela polícia, e tinha sido feita, de um telefone público, em Nuremberg, que era mais distante ainda, ficava quase seis horas, de viagem de carro, da casa da Katrin, onde ficava esse telefone, era um local conhecido, por ser uma área de prostituição, o que sugeriu, que talvez a Katrin, tenha sido envolvida, no tráfico de pessoas, e alguém que a conhecia, ligou, já que essa pessoa, tinha o telefone da casa dela, e o que chamou, também bastante a atenção, foi o fato, de que em 2002, cerca de quatro anos atrás, uma testemunha, tinha dito, que viu a Katrin, falando com alguém, em uma BMW Preta, apesar de serem coisas, que pareciam reveladoras, não houve mais nada, em seguida, não tinha mais nenhuma pista, para seguir, quando foi em 2017, um grafite, foi feito com giz, na parede do ponto de ônibus, em que a Katrin foi vista, pela última vez, lá, estava escrito, que a Katrin foi abusada, por alguém chamado, Buzz e Järgen, nesse local, o sobrenome da Katrin, estava escrito errado, estava escrito, Connert, e não Connert, porém, sobre esse grafite, nunca ficou claro, se isso foi uma brincadeira, de mau gosto, ou algo real, e não se sabe, quem seriam essas pessoas, em novembro de 2018, a polícia recebeu uma ligação anônima, onde uma pessoa, falou sobre uma possível localização, do corpo da Katrin, essa pessoa, disse que ela estaria enterrada, em uma área de floresta, em Berger, underdumby, perto da casa do Joaquim, escavações foram feitas, mas nada foi achado, após isso, a polícia, inclusive, pediu publicamente, que quem ligou, entrasse em contato novamente, para passar mais alguma informação, porém, até o momento, nada mais sobre esse caso, foi descoberto, ou publicado, e Katrin Connert, permanece desaparecida, desde 1º de janeiro, de 2001, comenta aqui embaixo, o que você acha que aconteceu, a sua teoria, desse caso, se tem envolvimento dos amigos, do namorado, ou se é alguém fora desse círculo, ou se ela simplesmente, resolveu fugir de casa, e nunca mais deu notícias, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais. e até mais. E aí, e aí, e aí, e aí,